E é isso aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao programa Jam Station. Então, vamos fazer uma conversinha legal hoje. Então, nesses 15 minutos, você vai conhecer muito mais sobre ele, o inoxidável Felipe Simons. Eu tô oxidando, mas é bem pouquinho, juro pra vocês. É, mas não é o álcool que faz isso, né? Não é, eu parei com o álcool. Ah, e parando com o álcool, você ficou com mais tempo pra escrever, não é verdade? É verdade, é verdade. Agora, diz um pouco, o que você andou escrevendo aqui? Você acabou de lançar um livro, né? Lancei, então, é um relançamento. A gente pegou e trouxe ele da Caatinga para a costa do Sauípe, que é um lugar muito mais legal, cara. Olha! O Linha Quarta Varela, eu lancei ele em 2017. Eita! De forma sozinha, né? Fiz ele independente. E, por sorte, um dia eu estava andando na frente da Cirana Cultural, várias pessoas fazendo Ciranda, e eles falaram, nós queremos você, como se eu fosse um Pokémon. E eu fui capturado, e foi incrível. E a gente tá relançando o Linha 4 Amarela, porque nós temos uma novidade muito boa pra contar dele, que a gente vai contar no final do podcast, Sona. Olha só! E aí, eu te pergunto, quem fez essa bela arte que tá na capa? A capa foi feita por uma amiga, vamos mostrar ela, que tá bonita demais. Você vai mostrar a sua câmera ou mostra a minha? Olha isso. Ó. Tem a minha câmera também aqui. Coisa linda demais. Sim. Minha amiga Dani Murakini, que também é escritora, e que tá comigo já, acho que na quarta ou quinta trabalho de capa que faz. É uma pessoa que tá comigo acompanhando sempre a história, né? E foi difícil fazer a capa, porque a gente teve um tempo bem curto, assim, entre a assinatura de contrato e Bienal chegando já. Mas conseguimos uma capa maravilhosa, que tá fazendo o maior sucesso, e que foi eleita a melhor capa desse livro do Brasil. Aí sim, hein? Então, pra quem ainda não conhece aqui, Linha 4 Amarela, né? Basicamente, até na parede tá escrito Terrorismo ou Justiça. É isso mesmo. A história, ela é um mistério, é um terror, é um drama, ficção... É um thriller que se passa no Brasil. Então, isso é legal, porque se você mora no Brasil, ou se você mora em São Paulo, principalmente, que é onde começa a história, ele se passa na Linha 4 do metrô. Um grupo terrorista chamado Sete explode sete bombas nas saídas do metrô Consolação em Paulista, e deixam as pessoas presas lá dentro. Enquanto as pessoas estão presas lá dentro, eles soltam na internet um comunicado falando que, se o governo não cumprir as sete exigências que eles fizeram, a cada uma hora, uma bomba explode. E depois de sete horas, não terá mais ninguém vivo na Linha 4. Eita! E quanto tempo foi, mais ou menos, desde a concepção da ideia, até você realmente finalizar a escrita do livro? Cara, eu fiz um curso com o André Vianco, na época. Eu tenho a ideia do livro faz cinco, seis anos... Eeeeeee! Uh, gol! Não, pera. Alguém fez gol, foi incrível isso aí, cara. Eita, aniversário de gol de alguém. Gol? Aniversário do gol? Deve ser. Cara, quando o gol faz aniversário, eu acho fantástico. É. Quem nunca fez gol de aniversário, faça também. Eu tive a ideia do Linha 4, no dia que eu tava andando no metrô, e vi que lá é um lugar extremamente descroto, né, cara? É muito... Tem uma cara de que se acontecer alguma coisa ali, dá muito ruim. Sim. Porque é a única linha privatizada de São Paulo, né? A Linha 4, na época, pelo menos, era, em 2017. Ah, sim, sim. E fica 55 metros abaixo da terra, e são mais de 2 milhões de pessoas que andam lá no horário de pico, cara. Nossa, é meio o clima do Daylight, do Stallone, né? Totalmente, cara. E o pessoal anda meio que metrópole do Fritz Lang, assim, totalmente. E aí, eu demorei, mais ou menos, de 6 a 7 meses pra... Quando eu comecei a escrever o livro mesmo, até terminar, eu fiz um curso do André Vian, que chamava Da Ideia ao Livro. E depois comecei a fazer a mentoria com ele, e ele me ajudou muito no processo de todos os livros, né? É uma trilogia, que começa no Linha 4, vai pro Linha 3, e termina no Linha 7, que ainda não foi lançado. E tem o Operação Copa no meio, que é um spin-off que vai sair ano que vem. E vão sair todos pela Senhora Mercutural, de aqui até julho do ano que vem, que é quando nós teremos a surpresa, que eu não posso contar pra vocês ainda. Eita! E falando em surpresas, né? Da música aos livros, basicamente, esse livro também tem algumas surpresas pra galera, né? Tem, tem bastante surpresas. Uma das surpresas legais tá na capa. Hum! Porque nós escondemos 7 números 7 na capa e na contracapa. Então, se você gosta de adivinhação, etc., você pode estragar as capas do seu livro riscando ele com uma caneta vermelha. Genial! Então, 7 números 7. Isso é que nem o encarte do Mamorão Assassina, lembra? Sim! Corte aqui e estrague o seu encarte. E ele tem muita interligação com música. Tanto que no marcador de página dele tem um QR Code que te manda uma playlist chamada Linha 4 Amarela Terrorizam Justiça, que tem músicas, tem músicas nacionais muito legais, que eu coloquei no livro. E alguns outros rockings internacionais, como Ramones, Megadeth. Nossa! Tem bastante coisa legal também. Temos Chandra, Silk Six Six, Cissa Moreira também, são brasileiros. Nossa! Então tem bastante clássico ali, né? Só tem aquela esquerda só. Ai, maravilhoso! E aí eu pergunto pra você, de tudo que você tá planejando aqui, trilogia, spin-off e tudo mais, será que rola jogo de videogame, animação ou filme ou série, alguma coisa do tipo? Então, não posso falar aonde, mas nós fechamos um contrato há dois anos atrás, já, do Linha 4 Amarela, que vai se transformar num filme que sairá no cinema, provavelmente, no ano que vem. Então, não posso falar por qual streaming, por qual produtora, por qual editora, mas sairá ano que vem. E o jogo seria algo interessante. Então, relembrando meus amigos aí do All Games, meu amigo Marques, etc., souber alguém que queira fazer um jogo, pode ser um Last of Us brasileiro, que até porque nós somos o Last of Us de nós mesmos. Sim, verdade. E aí eu pergunto agora pra você, você chegou a criar alguma música, mesmo que ela não vá ser usada nesse filme, baseada na história que você criou? A gente tem uma banda chamada Chandra, que é uma banda de som autoral, e a gente fez uma música chamada Panic Attack, que foi até... A gente usou a propaganda da Kiss FM, bom tempo ela, e ela foi feita pensando exatamente no pânico que é ficar preso dentro de um metrô, com um monte de gente, sabendo que outras bombas vão explodir. Então tá no Spotify lá, Panic Attack, Chandra, com S-H, S-H-A-N-R-D-A-H de novo. Muito difícil, né? Esqueve Sandra, que também vai aparecer. Ai, meu Deus. Bom, aí chega agora aquele momento, né? Você já esteve, assim, num momento claustrofóbico como esse na sua vida? Cara, eu passei por poucas e boas já com o metrô. Eu moro na Zona Leste de São Paulo, então o metrô lá, as pessoas gostam muito de se jogar na Zona Leste. Então eu fiquei preso já por quase duas horas dentro de um metrô, entre os túneis, assim. Então é um negócio terrível, e o humor das pessoas vai mudando, tudo. Então eu acho que todo esse lance claustrofóbico, numa cidade que já é uma cidade claustrofóbica como São Paulo, é real, né? Eu acho que é verossímil pra caramba. E hoje tá tendo problema na linha 4 do metrô, então se você tá vindo pra Bienal, não venha. Até porque tá gravado e você não vai conseguir vir de qualquer jeito. Mas venha na Bienal, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo da semana que vem, que ainda terá a Bienal aqui. E você pode vir todos os dias pagando o mínimo possível. Me faz um pix que eu libero pra brincadeira, não tenho como. Maravilhoso. Aliás, falando nisso, você aproveitou bem a Bienal desse ano agora, 2024? Tá cheio de coisa, né? Cara, na sexta-feira eu já aproveitei bastante, mas eu ainda vou vir a semana inteira, porque eu gosto muito daqui, nós fizemos uma sessão de autógrafos agora, mas estarei aqui pra tirar foto, autografar e ver alguns amigos autores que estão também por aí. Então eu aproveitei bastante já e pretendo aproveitar mais e comer pipoca. Ah, isso, com certeza. Porque eu acho muito importante comer pipoca. É, principalmente porque você disse pipoca? Você até parece um pouco com ele. Jubileu? De vez em quando. É, tem que dançar conforme a música, né? Literalmente. Eu não costumo dançar muito porque é ridículo, mas a gente tá parando com isso também. E como estão os projetos musicais atualmente? Cara, o legal é que a gente tá na Sirena Cultural, que é uma editora que tem todo esse lance do infantil. E eu tô com muitos projetos infantis rolando, né? Tá rolando Rock for Kids pelo Brasil inteiro. Esse mês a gente tá no Open Mall Day Square, que é um shopping a céu aberto lá na Granja Viana. Então vai ter Guns N' Roses, Kiss, Beatles e Queen. Também estamos em cartaz no Super Shopping de Osasco, que vai ter Queen e Kiss. E mês que vem, a gente tá no Festival Nacional Rock for Kids, que é o nosso sexto festival que a gente vai fazer, no Teatro B32, lá. Então, desde os shows pra adultos até os shows pra crianças, nós estamos fazendo tudo. E no show de adultos, as pessoas fazem crianças pro show de criança. Então é uma fenda casada. É interessante. E falando nisso, e a idade mínima pra ler esse livro aqui? Pra entender o livro, a história? Há algumas... Até quem... Se você é prefeitura, você é amigo prefeito, você é amigo deputado, você é dono de escola que quiser colocar o livro no PNLD, fique à vontade, cara. Porque pra mim é muito bom, e pra você também é muito bom. A prefeitura... Dois amigos meus professores colocaram o livro na prefeitura pra crianças de 13 até 17 anos já. Então eu acho que a partir de 12, 13 anos já é bom, já pode ler. E o legal é que eu fui numa dessas escolas, e era uma escola no extremo da Zona Leste. E as crianças conheceram o metrô pelo livro. Nós fizemos uma pesquisa lá, quatro crianças tinham andado de metrô, e uma criança conhecia a linha amarela. Todas elas tinham andado de trem, etc. O único que tinha andado de metrô lá. Então, como é um livro que traz muito esse negócio cinético e sinestésico de você se sentir dentro do metrô, se você não conhece o metrô, se você está no estado que não tem metrô, etc. Vem conhecer o metrô e vê como é terrível dentro do livro também. Eita! Bom, e querendo ou não, esse livro agora já está disponível ao público, né? Então, agora é o momento de você ler e se preparar pra um possível apocalipse, por assim dizer, né? Cara, é bem possível. Já está disponível na Amazon, que é o jeito mais fácil de comprar, no site da Serena Cultural e da Trend Editora também. E está aqui na Bienal todos os dias. E se você quiser ir a algum show meu, eu levo um livro pra você também. Mediante a você me avisar, né? Porque eu não sou mágico também. Não tem como descobrir que você quer um livro. É verdade, verdade. Eu acho. Às vezes eu sou mágico. Eita, nós. É, mas como nem todo mundo é um doutor estranho, nós podemos ser doutores esquisitos, estranhos também. Nós achamos que não pode, porque não deixa. A gente toma o processo. Já tem aí um certo direito autoral em cima, né? Exato. Mas todo mundo pode ser minimamente bizarro, né? O bizarro também não pode. É, da DC. Mas todo jeito, então a galera pode encontrar aí na Amazon, em vários lugares, e lógico, em livrarias. Pretende fazer alguma festa especial quando tiver toda a trilogia pronta? A gente, a nossa... O que a gente colocou pra esse ano é... Lançamos o Linha 4 agora. Pode ser que a gente faça mais um evento do Linha 4, ainda, em alguma livraria. Vamos conversar sobre. A gente lança o Linha 3 ainda esse ano, também. Ano que vem, a gente lança a Operação Copa. E perto do filme do Linha 4, a gente lança o Linha 7, que é o último pra fechar a trilogia. E aí, seria muito legal, fica uma dica aí pra trilha natural, se você juntar os quatro livros, você consegue fazer um trenzinho. Então, um box de um trenzinho, seria muito legal. Não que eu seja uma criança que nunca teve um trenzinho e tem esse sonho. Não sou. Mas seria legal de ter. Maravilha. Nunca tive um trenzinho e nem uma Barbie. Sim. E você pode falar alguma coisa sobre os personagens, o nome de alguém, coisa assim? Tem muitos personagens que têm nomes reais. O livro se passa em 2017, 2018. Então, muitos personagens... Não, 2015, desculpa. O livro se passa em 2015, 2016, naquela época. Muitos personagens com nomes reais. Alguns personagens que são do dia a dia, do público. Mas eu vou elencar aqui quatro personagens que eu acho que são fantásticos. Nós temos uma interligação entre o Dante, que é um punk de shopping, e o Joaquim, que é um menino de sete anos que estava comemorando o seu aniversário até que viu que a sua avó se perdeu dele dentro do metrô. Então, o Dante e o Joaquim, eles têm uma coisa meio... A vida é bela que acontece lá, que é o Dante andando com o Joaquim no metrô, no meio daquele caos, tentando mostrar para o menino que não está acontecendo nada. Então, ele faz uma brincadeira de cabra cega com o menino, colocando ele para ouvir músicas do Ramones enquanto ele anda no metrô. E nós temos dois personagens, um que é inspirado no Rodrigo Branco, da Kiss FM, que é o Rod White, que ele é um radialista que dá todas as notícias do set. E a outra que é a Liv, que é como se tivesse saído uma Bond Girl dos filmes dos anos 70. Nossa! e que trabalha na ABIN aqui, que é a Agência Brasileira de Informação, conhecida Cia Brasileira, e que descobre que tem muitas coisas erradas também na ABIN, inclusive com a chefe dela e pessoas que trabalham com ela também. Nossa! Então, eles vão andando por dentro de São Paulo, andam pela Augusta, andam pela Avenida Paulista, vão até o Café de Uol, vão para a Bares de Roque, dão um grande rolê em São Paulo desde a Zona Leste até a última zona que eu não sei qual é. Bom, está em qualquer zona brasileira já praticamente... Sim, é, literalmente sobre isso. É reconhecida facilmente. Aí eu pergunto para você, e você está inserido como um dos personagens? Não, eu não quis me colocar como personagem porque eu sou uma pessoa muito grande e não ia caber no livro. Eita! É, ia ser bem complicado mesmo, né? Eu tentei até fazer uma coisa menorzinha, mas não rolou. Agora, última questão aqui, para deixar já, empurrar para a galera aqui uma mensagem que você quer passar para o povo, para todo mundo que vai ler o livro, os que vão virar grandes fãs também desse livro, né? Porque, inclusive, eu já li um pedaço que é incrível que está escrito aqui. Então, vamos lá. Faça a mensagem para a galera. Leia no metrô, porque vai te causar um pânico e você vai querer não andar de metrô e vai comprar um carro. Ou seja, eu sou um coach também agora, está vendo? Coach de carro, olha, maravilhoso. Maravilhoso. Você vai ler em qualquer lugar, você vai acabar de ler e em duas horas você vai comprar o próximo já. E mais duas... Cara, dá para ler no metrô mesmo, porque você demora muito do metrô. É o tempo específico. Se for na linha vermelha, que é o próximo livro, para o sinal, você demora mais tempo ainda. Porque aí vai ter que ir até o Corinthians Itaquer ali. Exatamente. Eu moro no Corinthians Itaquer, não, eu moro na Vila Ré, na Patriarca. Agora, não me sigam até a minha casa. Eu sei que vocês estão aí me olhando agora. Meu Deus. É, faz parte. Mas então, muito obrigado aqui, né, por dar essa entrevista para a gente. E bora fazer muito mais acontecer, hein? Com certeza. Compre aí o livro, está na Amazon, está na Sena Nacional Cultural, está na Trend Editora, está na Bienal do Livro e ela pode ir até a sua casa com uma nave voadora da Amazon. Maravilhoso. Beijo, Jeff Bezos. É, isso aí. Então, curte, compartilha, se inscreve, ativa o sininho e a gente se vê aqui na próxima semana. Tchau, tchau.